Como diz o ditado na lei do duende, quem aperta acende Daquele jeitão, essa filha da mãe entra na minha mente Intimadinho pra você, o trem é quente Faz o 360 na minha frente, na minha frente, na minha frente Vai me deixar contente, bem contente, bem contente Faz o 360 na minha frente, na minha frente Faz o 360 na minha frente, na minha frente Faz, faz, faz Para tomar, toma, não bota a bota Tempne rebola, pedindo soca, que coisa louca Ela joga, joga, mina da hora, muito gostosa Não toma, toma, não bota a bota Tempne rebola, pedindo soca, que coisa louca Ela joga, joga, mina da hora, muito gostosa Ela vai de frente, vem rebolando Ela vai descendo, ela vem quebrando Ela vai subindo, ela vem jogando E desce, 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 desce Desce, 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 desce Só gostoso Desce 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 des Na sua frente, 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 na sua frente Gosto de um gosto de ver sua cara de safadinho, você centrada em mim Vai amor que assim tá maneiro, então manei Ela vai de frente, vai rebolando, ela vai descendo, ela vem quebrando Ela vai subindo, ela vem jogando e desce, 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 desce Só gostei, desce, 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 desce Só gostei, desce, 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 desce Como diz um ditado na lei do duende, quem aperta acende Daquele jeitão, essa filha da mãe entra na minha mente Intimadinho pra você, o trem é quente Faz o 360 na minha frente, na minha frente, na minha frente Vai me deixar contente, bem contente, bem contente Faz o 360 na minha frente, na minha frente, faz Vai não toma toma, não bota a bota, em pinin rebola Pedindo soca, que coisa louca, ela joga, joga Mina da hora, muito gostosa Não toma toma, não bota a bota, em pinin rebola Pedindo soca, que coisa louca, ela joga, joga Mina da hora, muito gostosa Ela vai de frente, vem rebolando Ela vai descendo, ela vem quebrando Ela vai subindo, ela vem jogando E desce, 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 desce Bota a voz no rasteirinho E tem que não ver, jogando a tirada novinha Tá jogando a tirada, esse é o DJ no baile vai jogar Lá na Brasília, ela vai de frente, vai rebolando Ela vai descendo, ela vem quebrando, ela vai subindo, ela vem jogando E desce, 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 desce Bota a岸 Bota a Ais Bota a axe Bota a axe Bota a axe 50 15 16 16